A Rocha Prime A Rocha Sofrência Cresce que espreita E agora Agora eu falo que me ama Pra beber e a Rocha Agora eu falo que não tem mais nada Com a participação da banda Rocha Nejo Vip Eu sou o rei, sou o rei, sou o rei da ostentação Com Doutor Silva no comando Ex-vocalista da Paparazzi E também DJ Marcelo Direto de Salvador Tocando os melhores hits Ingresso individual no valor de 15 reais E casadinha 20 reais Já venda na Infoel e peça rara Você não pode ficar de fora dessa Realização CP Produções E casadinha 20 reais Navigamento Certas de notíais